O Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas da Fevale realizou aula inaugural ontem à noite. Os acadêmicos foram contemplados com a palestra de quatro professores da universidade, que teve como tema conexões para o futuro. São professores de quatro áreas diferentes, um que vai falar pelas engenharias, um vai falar pela arquitetura, a outra vai falar pela tecnologia da informação e outra docente pelo design model, ou seja, os quatro vão, a partir dos seus temas, falar do futuro, falar das profissões, de tudo como se interrelaciona, como tudo se interconecta. Cada um com o seu viés, com o seu ponto de vista, para falar do que espera, o que se imagina do futuro, do futuro do trabalho, do mercado, das tecnologias, e como essas coisas se complementam. O evento, que foi realizado no Teatro Fevale, recebeu um grande número de alunos que acompanharam o desafio feito pelos professores sobre as novas perspectivas. A gente, quando imagina uma cidade do futuro, imagina uma cidade de aço e vidro, carros flutuantes, mas eu acho que há atributos muito mais simples do que isso, para construir boas cidades no futuro. E são atributos que são baratos, fáceis, modestos, mas muito eficientes para tornar as pessoas felizes na cidade. O fenômeno urbano é uma coisa que já existe há mais ou menos seis, oito mil anos na história da humanidade, e há alguns atributos que são perenes, que têm continuidade na história e que fazem as cidades ser muito boas. O futuro depende do presente, como depende de alguém no passado ter pensado, ter programado, ter estruturado, ter desenvolvido e ter visionado esse futuro. E aí é que a gente se encontra. A gente se encontra.